Eu me conheço em matéria, é bom, um pouco, né? Sempre um pouco tinha que conheço mais, mas não me conheço o suficiente para me ajudar com uma boa base, e até se eu tenho desejo, depois de entrar no conservatório, eu me saquei com uma mistéria para não entrar. Eu não tenho preparação, né? Então, a ideia está para eu ler a música em geral. E ler a música, agora eu tenho, porque eu tenho conhecimento musical, conhecimento de um instrumento, eu vou decidir em que direção eu vou fazer. Como é que a música criou, eu vou pensar em qualquer população, eu tenho ritmo combinado com o pop, com o jazz, tudo bem. Mas eu tenho a base para eu ler a música. No lugar que eu vou virar, eu não tenho que ter um estilo de ensino de folclore. Por? Isso é ok, por? Mas eu tenho que ter uma música natural. Eu posso usar material de diferentes tipos, diferentes estilos, diferentes folclores, para eu praticar, para ser metas tão natural ou para eu tocar. Finalmente. Mas eu tenho que ter um tipo de ensino de folclore, se é um tipo de música ou folclore, não. Isso é uma música. Uma base mais amplia. Agora eu vou fazer uma base, sim? Eu vou fazer uma música com a música com a música. Uma base com a música. Eu vou fazer uma música com a música com a música. Nós começamos a abrir, nós abriremos. Para saber a intenção da para começar a abrir todos eles a mar. Mas para nós abrir todos eles a mar, não podemos ter um papel de deslaw, então se não tivermos a resposta, para que tem um formulário, papel, o que seja. Então a gente já começar dois horas, até entre seis horas. Então a segunda, a peticão do André, eu posso organizar, mas por coisas se deixam de uma palavra, é um comelto.